A CIDADE NO BRASIL Meu pierrot verde, recomendei à mamãe que cuidasse da tua saúde. A ti, recomendo-te à mamãe e também à Francisca. Trata muito bem a minha dona Amália. Se ela estiver doente, remédios logo. Vai jardinar com ela. Dá-lhe petisqueiras. Faz-lhe uma touca. Destrai a Francisca. Brinca com ela. Estas sementes, todas de flores de Moçambique, vão por esta mesma mala numa caixinha à parte. Recomendo que as guardes até Março para as semiares então. A propósito, na tua cartinha pouco me dizes das tuas flores, dos teus peixes. Eu muito desejaria receber grandes informações de tudo o que tens feito para embelezar o quintal. Pois sabes como tudo isto me interessa. Diz-me como vai a cascata, se estás resolvido a criar lá a meia dúzia de hechalotes, que se devem dar perfeitamente. Como vai o Nanufar da China? Sabes, tenho de memória um momento em que me anunciaram o teu nascimento. Estava eu no quintal, em frente da cascata. Por morte do pai, e para não sobrecarregar a mãe e as irmãs, vezes lá ou vezes obrigado a assentar praça. Da escola politécnica passará para a escola naval. Será marinheiro, como era tradição em sua casa. Depois há aquela fotografia de um antepassado, que pertenceu à marinha, e que foi com a família real para o Brasil, no tempo do Napoleão. Esta é a famosa Sala do Risco, da escola naval, em que durante séculos gerações de marinheiros portugueses estudaram. Chamava Sala do Risco porque tinha desenhada no chão a estrutura dos barcos que se construíam ao lado, na ribeira das naus. E esta é a corveta Paciência, um modelo em grande escala, em que se iniciavam nos mistérios da ciência náutica, nos nomes misteriosos das velas e dos cabos que depois haviam de usar nas suas viagens por esse mundo além. Quarenta anos mais tarde, pouco tempo antes de morrer, Moraes escreve um texto intitulado Sonhando. Nem lhe conta, aos seus antigos amigos, os pesadelos que o perseguem nas suas noites solitárias de Tokushima, em que se vê, noite após noite, por toda a eternidade, a comandar navios por esses mares fora. Ele escreve assim, aos meus ex-camaradas do mesmo curso, companheiros a bordo da corveta Paciência, na viagem da vida. Excelentíssimos senhores, Amaro de Azevedo Gomes, José Aleixo Ribeiro, José Celestino Soares, João Gomes de Amorim e Pácio de Brião, Henrique Carvalhosa Ataíde, Aristides Pais de Faria e Américo Pinto Goulão. Amaro de Azevedo Gomes de Amorim e Pácio de Amorim e Pácio de Amorim e Pácio de Amorim e Pácio de Amorim.